E aí família, tudo verde com vocês, mas tá muito verde, não é pouco não gente, é um dia pra ser comemorado assim gente, demais! Véspera do aniversário do Palmeiras e uma notícia que vocês já viram o dia todo né, que alegrou o torcedor do Palmeiras, mas não é sobre isso não que eu quero falar com vocês tá? Antes eu queria pedir o seu apoio aqui deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação também pra você não perder nada do que eu posto aqui sobre o verdão, belezinha? Gente, é sério, vocês que me acompanham diariamente, né, que estão comigo aqui dia a dia vivenciando tudo, vocês sabem o quanto eu pedi a saída do Lucas Lima, o quanto eu torci pra que esse dia chegasse, infelizmente não foi uma venda tá? E até o final de 2021 ele assinou um contrato com o Fortaleza por empréstimo, então assim, 2022 podemos ter o retorno do Lucas Lima? Podemos, mas vamos pensar no hoje, o Palmeiras está economizando aí mais de 500 mil reais, porque até então que eu sei, parece que o Fortaleza vai pagar metade do salário do jogador, então já é um custo a menos no Palmeiras, que dá pro Palmeiras pensar em investir em jogadores aí futuramente, até porque também o Borja já não traz mais custo ao Palmeiras, né, agora que está no Grêmio, então eu quero saber o que o Palmeiras vai fazer, né, com esse custo a menos aí, será que vai investir em um outro jogador, mas gente, é pra se comemorar, pra, ixi gente, pra, nem sei o que dizer aqui, vocês não tem ideia da felicidade que eu estou, vocês não fazem ideia, não vocês fazem sim, porque vocês sabem o quanto eu já me descabelei falando de Lucas Lima aqui, mas enfim, vamos lá pro assunto, né, principal do vídeo, que é só pra reforçar o que eu trouxe mais cedo aqui, falando, né, falando em primeira mão que o Palmeiras, que o Palmeiras não, que o Lucas Lima fecharia com o Fortaleza e aconteceu, eu trouxe vídeo, era o que, 10 horas da manhã, né, e saiu há 3 horinhas atrás, oficial aí, Lucas Lima joga no Fortaleza, mas vamos lá pro assunto principal, como eu falei pra vocês, gente, é o seguinte, como eu falei, amanhã é aniversário do Palmeiras, né, a partir de meia-noite a gente já começa a comemorar, aí, mais um ano de verdão, mais um ano de história, porque quem não tem passado, não tem história, e eu sei que os rivais choram, né, porque nós somos o maior do Brasil, enfim, não preciso ficar falando aqui, é, de todos os títulos do Palmeiras, de tudo, de toda história linda, maravilhosa que o Palmeiras tem, mas, tem um rival que tá falido, que não sabe mais o que fazer, porque eu não sei de onde tá tirando dinheiro pra fazer contratações, que está armando uma estratégia aí pra amanhã, então eu quero pedir, gente, de coração, pra você que tá me assistindo, principalmente pra deixar muito like nesse vídeo, pra compartilhar esse vídeo com os seus amigos, pra que amanhã, gente, você foque exclusivamente no aniversário do Palmeiras, tá, sabe por quê? Porque o nosso rival, que eu acabei de citar, que deve marmita, que deve estádio, está planejando aí, fazer o anúncio do Roger Guedes amanhã, pra, né, ofuscar a comemoração de aniversário do Palmeiras, torcedor, te peço, encarecidamente, você que me acompanha todos os dias aqui, finge demência, finge demência, sabe por quê? Pra mim, ele pode ir pra PQP, que eu não quero nem saber, eu já não queria votar do Roger Guedes, porque eu sei que ele causou muitos problemas internos aqui no Palmeiras, ainda mais depois daquela live que ele fez, zoando o Palmeiras, falando que não tinha mundial, e blá, 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 né, então, depois disso, gente, piorou, né, se eu já não queria ele, piorou, porque eu não quero ver ele nem pintado de ouro na minha frente, eu não quero nunca mais que ele visse a camisa do Palmeiras, então, que ele vá ser feliz no Corinthians, né, eu acho que tem tudo a ver esse jogador com o Corinthians mesmo, e não me dói nem um pouquinho, mas o Corinthians está planejando, não sei se vai fazer, mas eu vi alguns sites anunciando isso, inclusive a torcida do Corinthians está eufórica, dizendo que vão anunciar amanhã no aniversário do Palmeiras, torcedor, finge que você nem viu, finge que você nem viu, porque eu tenho certeza que você que está me assistindo, que é torcedor do Palmeiras, que está cagando para o Roger Guedes estar no Corinthians, eu estou trazendo esse aviso aqui para vocês, porque é normal, né, o Corinthians, vamos supor, anunciar, e aí o torcedor do Palmeiras acabar comentando sobre isso em redes sociais, falando, ah, tipo assim, mesmo para criticar, né, ou falar, ah, tipo assim, ah, Corinthians, caguei para esse anúncio de vocês, mas vamos, sabe o que é ignorar? Ignorar? Gente, ignorar dói demais, não dói? Você já brigou num relacionamento aí, foi ignorado? Machuca mais do que às vezes algumas palavras, não é não? Então ignora, finge que o Corinthians anunciou ninguém, porque para mim é o que o Roger Guedes é, ninguém. Veio lá do Criciúma, o Palmeiras apresentou ele, né, ao mundo, podemos usar esse termo, e ele está aí se engrandecendo hoje, achando que ele é o melhor jogador do mundo, fazendo graça, cuspindo no prato que ele já comeu, então eu quero que ele vá lá para aquele lugar, enfim, eu quero pedir isso para você que está me assistindo aí do outro lado, beleza, família? Se não tiver anúncio, melhor ainda, melhor, pior, tanto faz na verdade, né, mas se não tiver anúncio, tudo bem, se tiver, já estou deixando esse aviso aqui para vocês, porque é isso, família, estamos juntos, amanhã é dia de comemorar o aniversário do Palmeiras, né, e vamos comemorar muito, deixa as críticas para o outro dia, amanhã é dia de comemorar o aniversário daquele clube que a gente ama, que a gente, muitos tem tatuado na pele, muitos choram, muitos riem, muitos vibram, né, muitos passam raiva, mas é um amor inexplicável. Tamo junto, família, muito obrigada por ter assistido até aqui, deixe seu comentário, até mais, um beijo, um abraço e avante, palestra!